Olá, empreendedor! Você quer começar 2022 inovando no teu negócio? Aqui vão algumas dicas que podem te ajudar com a implementação prática, rápida e imediata para você começar o ano bombando. Bom, primeiro você deve fazer um levantamento de problemas. Exatamente. Problemas existentes na rotina, no dia a dia, na jornada do seu cliente. Obviamente, problemas relacionados ao seu negócio, ao seu produto, ao seu serviço, ao que você entrega para o mercado. Identifique, pergunte aos seus clientes problemas que eles vivenciam no dia a dia. O segundo passo após esse levantamento é fazer um levantamento de ideias. Ideias relacionadas à resolução desses problemas. Pesquisa o mercado, dá uma olhada na concorrência, até em outros países como isso pode ser resolvido e faz uma lista de possíveis ideias. O terceiro passo é juntar essas ideias e como elas podem resolver esses problemas. Pense em possibilidades, em possíveis soluções que vão juntar essas duas partes. Problema, ideias e como isso pode virar solução. O quarto passo é testar essa possível solução. Testar essa possibilidade de juntar essa ideia para resolver esse problema. Crie testes. Pense em possibilidades rápidas, práticas, de baixo custo, que permitam você implementar e, acima de tudo, aprender. Logo em seguida, você vai verificar, mensurar, avaliar o resultado disso e corrigir se for necessário ou até mesmo descartar essa inovação, se ela não estiver fazendo muito sentido. Você gostou das dicas? Nós temos uma condição especial para você que está assistindo o nosso vídeo. É um convite, um desconto de 50% para você participar do nosso curso Bootcamp. É um curso prático, rápido, onde, por meio de várias ferramentas, nós vamos trabalhar a modelagem do negócio, a sua segmentação, canais para você alcançar o máximo de clientes possível e, principalmente, formas de você prototipar ideias ou inovações que você pode implementar na sua empresa. Se você ficou interessado, verifica o link que está aparecendo aqui e digita esse link no teu navegador. Entra lá que tem uma condição específica. Você pode também acessar esse link que está na descrição do vídeo. Gostou? Aguardamos você!